O serviço de distribuição de Angra dá um horror. As pessoas estão no desespero, um calorão, um sol danado e sem água na torneira. E o que a Prefeitura diz? Que vai resolver o problema privatizando o serviço de água. Isso é um erro. Se a privatização resolvesse o problema, a distribuição de energia elétrica estaria uma maravilha. Porque quando era a CERD, funcionava. Com a Enel, dá uma droga. Não funciona. E é isso que vai ocorrer com a privatização da água. Nós teremos dois serviços horríveis em Angra do 6, de energia e de distribuição de água. O que resolve o problema é uma administração eficiente que tenha como foco o atendimento à população que necessita e precisa de um serviço de abastecimento de água decente.